Música Auzubillahi minsharri shaytani la'inirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Wa alaikum salam wa rahmatullahi Rabbi ishrachili sodiri Wayasirli amiri Wahleul ukudatan min lisani Yafqaw qowli Alhamdulillahi Ankelungu kogat tangan yine Allahu subhanahu wa ta'ala fe Akan na mflebaga belajilin kishi Kaan tanga ka bwa shetane Dangalin toroma Mesisi ni Allah togobarga Ma yijie hinetiki Anilahara nema kerengera nintiki Ka kishi nema chaman yine Allahu subhanahu wa ta'ala fe Akan na mflebaga belajilin kishi Ma yi upaya Akan na mflebaga belajilin kazi Eman na mflebaga belajilin kazi Anika samchama irana oula Anika anjumu yafa Anika labinguin undama Kaslamayasa angkora Kaka firéanakashi Ya rabbi Ami ustazi ni Malmatoufe Walika nama platou samoffé Ami fou ala kusie Mesra lahaysa Ami Alaka angini Fumpe alajilin koshorofeni An Getting a eba Ambe yafade Lophe Ok ya famale Ami Ami Erechikon amu Ko fana fa Technichiyon Salif Keita Ani Alhamdulillah Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, vamos lá, vamos lá. 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 e o que a família, 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 que Aоту e na corda e na palavra. nas pessoas têm um cagura serão a projetado já soothing Eu acho que é uma questão que é uma questão que é uma questão. Não é só que eles não vão virar a gente. Você disse que não é me limpa e esse homem? Ele disse que não era assim. A gente que não era mais forte. Ele falou que não era isso. Eu já falei que não era essa uma mulher. A mãe que não era sozinha. Ele teve uma espécie de dor. Ela me traz essa uma coisa muito mais linda nada a gente. Nos demais mudanças. Mas se tornou aqui uma mulher. Se tornou aqui, ela той de novo. Porque ela era da minha mulher. Ela era a mais Sol. Essa mulher que não era essa. Ela vai as loucas as músicas do que não era morso, não era uma mulher aqui. Sim, isso é meu nome. Mas não é isso que eu faço. Porque eu sei que é isso que eu conheço. Eu sei lá, eu vou falar aqui. Eu vou falar em Cotipa. Eu vou falar em Cotipa. Porque tem que fazer isso, para que não eu vou falar. Porque a Cotipa tem que me esquecer. Eu vou falar aqui, mas porque ele não vai ficar com o amor. A gente tem que ter umaость lá e vergonha, a gente tem que vergonha. A gente assim, a gente tem que vergonha e vergonha. Não o que foi. A gente tem que vergonha com o fulnante. Não, não tem que vergonha não é sempre. Aqui é o fulnante. Sa gente tem pares e немenso. Dessa vez com o fulnante. Os pessoa faz dano do dinheiro Os hospes são investidos Isso é nesse sentido Os dias são forças Os dias estão no dinheiro Os os dias estão bem Eu sei que não há bastante dinheiro Diz-se que não há três Onde está tudo que a realidade O mundo está sempre Mas não é né Nothra que me disse no Senhor, a palavra que esta honra ou a doma, a doma e uma palavra que possa lhe desai stories de que Deus manda. A questão do que você quer dizer no Senhor, a palavra de Deusядo, não seja, é uma palavra que Deus manda na igreja. A palavra que Deus manda no Senhor, Deus manda no Senhor. Te manda no Senhor. O que a perfeição é um homem que tem de falar sobre isso, ele nos abaste, o que a perfeição é bom? Mais jurado, ele nos abastei no modo de descerá. Ele nos abastei. Ele nos abastei. O que? Ele nos abastei. Ele está nos abastei. Tudo bem. Então ele vai reduz para esse bicho. Ele vai dar uma perfeição. Mas não é esse bicho, você pode me dar uma perfeição pra falar sobre isso. É assim que eu quero falar. Mas não é esse bicho. O que é o que você acha que é o que é a condição fláter, é que nem um pouco, mas não é de qualquer coisa. Mas quando você está na casa, o que é o que é o que é o que é o que é? Agora eu acho que é que você não tem um problema, é que você acha que é o que você está em um cadeado. Tudo isso. Para todos nós chegamos. De todas as milhões de pessoas que estão vivendo. Tudo está! Sim, tudo está! Isso significa que você tem um alinhão, no mundo está! Do que você tem uma campanha de saúde, coisas muito importantes! Antes de você, você está deixando uma espécie na vida. Você está deixando uma vida! Quando você está deixando um destino, você está deixando uma coragem. Você perdeu um esperimento. Então, você diz que quem é o que faz com a qualquer forma? Porque se conectem com a todas as pessoas. Se você quer dizer que você quer dizer que as pessoas lindem, o juro tem alho Tom pode estudar Fregorim da todo mut bathtlax são muitas tant que pessoas são commandadas o problema é o meu filho sim sim então se falar a gente não me lembro mas se não tem de ver a gente também a gente não quando o trabalho significa que os cedinhos da cabeça que a gente tem que fazer isso sabido a um filho que o homem não tem que me cair ou que ele não tem que evoluir e nós estamos que a gente que a sociedade a gente que nos desligores Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mese do nosso trabalho. Nós temos que viver o emprego. Nós temos que viver era uma maneira que nos pais não existem. É para 우리, nós temos que viver. Hamos amado a minha vida. Hamos bem com a alfa. Hamos com a família quando os pais bros. Nos amores estão aqui com a colonialismo. O mundo continua com os pais voltados. Falamos com os filhos dos pecados. Isso acontece com os papéis. Tem balia que vive. Também tem muito dinheiro. Rua, não, 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 a gente só sabe que não tinha fome de banheira, não, não, não. Porque eles pretendem que não tinha fome de banheira. Mas assim, você pensava que não tinha fome de banheira. Como você conheceu aqui? Sim, atenção! As pessoas me feram, porque as pessoas me fazem não. As pessoas me operam, não tinha fome de banheira. Também, você pensa que não tinha fome. Eu sei que as pessoas me ajudaram. Fazemos isso sombrem com as pessoas. Pierrotas... Por isso, morrerão deste dia. Como é que você conhecia? Como é que você conhecia? Você conhecia ou não dá dinheiro. Você conheci que eles acham que contemple. Além disso, significam que você conhece o trabalho do mundo. Como de uns carôanas é muito importante, minha irmã é é o conhecimento. Os carôas são complexos de essasSL. E aí, a gente vê o colabore da família. Então, a gente vê também que a família nessa casa. Então, são de princípios de prédio de produzir a família. A família também tinha provido a família a família de Deus? Sim. 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 Aí o que a gente vai fazer isso mesmo, ninguém vai fazer isso, mas precisamos mais temos que fazer isso, pessoas regras porque nãopenharam isso serось um projeto temhalten que mesmo a fome acontece que ofertas somente não 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 o bom não não s Então She tem uma pessoa por isso Mas ela devemós fazer isso Ela é uma pessoa que ela pode fazer isso Ela não devemós fazer isso Ela não devemós a gente Mas ela devemós fazer isso Por isso? Ela não devemós não Ela não devemós a tudo Foi quando ela devemós Missão Dino O que ela não devemós não mas eu pequeno, ou então eu a gente tem pra fazer isso aqui Eu estou aqui com Ustaz Eu não sei que estou aqui Eu pensei a Dani Você pode me fazer isso aqui Cê tem a Esbital e ninguém A gente só tem aqui Mas eu tenho aqui Ustaz, como é que você quer dizer? Como é que é que você quer dizer? Você quer dizer que a Dani é que você quer dizer Que é a Valdexária se torna a fome mas como Iblis tem que não iria se torna se torna a fome vai sair e tudo mais que isso se torna se torna se torna se torna se torna a fome mas Mas devemos dizer que sim É assim um dos, porque o uso é Nessem é que no dos é que usamos Não é que nos senhores crescem, nós estamos nos nos sentidos Não é que é que nós estamos nos nos sentidos Não é que nós falamos Então, Deus te ensinou O que é que Deus nos nossos sentidos é como nós Deus nos seus tornados Nós somos Estamos nos nossos adultos Não somos todos os nossos A kaikira a vida do meu amor Mas devemosivender mais Mas isso tudo relaxa de ninguém Foi demais? Quem quem faz isso fez o velho? Tá vendoけど Quem faz ele fez isso? O Fábio é Colin. É, ele não conseguiu. Sim, ele só veio com os dois. Depois, a gente que não saiu. Então, ele saiu com os maisais, e quando eu farei um desastroficiência, eles estavam em escala ai um 3, 2, 3, 3... Então, no Fábio é. Seidra, esse o Fábio... E se torne ao seu venho, usamos. weis no porque ele não nos solidários com você aged ele ele não then então o um b b bl b bom 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 Mas o que é 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 que Então, o que fazer? O que o que faz foi? Ou o goût do hyperl illnesses? O que é o goût do hyperlmo? Queça faz dir a mesma coisa. A outra, a gente já está no gestão à doença. Ele nunca está investindo a séril. Gênera o conflito, sim. Foi só na segunda hora, a ter vinte e vinte e vinte e vinte. O que? Então, você já vai ter vinte e 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 vinte é vinte, não que ela donna do gocou bastouça covalho zideva o bolo ducuma mara lembo conan cofa valise firma do que o que ele é nato verti que explosivo mundo léonore para Então nós vamos fazer o trabalho, um�e não há pra fazer. Bem, eu quero agradecer as escutas. Eu quero agradecer os olhos como fazer aqui. Então, eu quero agradecer as escutas, então eu vou agradecer, eu quero agradecer as escutas e a acertar, eu falo em todas as escutas e irás noться, eu quero agradecer as escutas, então ele vai agradecer as escutas. Não é assim não. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Eu vejo isso. Eu vejo isso mesmo. Eu vejo isso. E as entecement. Ou seja, o cana galeia. Cana galeia. O que é isso, quando ele se fosse sobrante, é assim que ele tinha. É assim que o cana galeia é umu. Essa é como o que tu és. O que você quer dizer isso? Eu estou a ser uma coisa assim. Como você quer dizer isso. Sim Como o ministro O que aconteceu de uma família? É que aos deus que tivemos didêmia Muito obrigado a sua família e a exigida É que a tua família É que a tua família Mas não é isso Não tem nada O que você não faz isso? Pois é, não faz isso. Porque é uma pessoa não faz isso. Então você não faz isso. Aí você vai com a gente, você vai com os canoguelistas, vai com mais... Tiremos... Tiremos que eu tenho que ir, mas eles vão com os senhores. Mas eles vão com isso. E por isso, vocês podem... A gente vai com vocês. Por isso que você vai com seus canoguelistas com os tolores, se não quiser com seus canoguelistas com os tolores. que vou ver de mim piénsistas uma testagem um um Ha sido tudo bem agora! Mesdames não conseguem mais bonnesco ! Veja a todo mundo se divertir! Obrigado! Bom dia que eu era boa vida! A vida é a vida e a vida Bom dia... Bom dia! Bom dia que nós vamos versus Problemaria Somia! Muito gostosa é se fazer. Porque o mesmo tempo, ele respondia, Ele respondia que possui bem. Ele respondia, mas vai! Ele está entendendo? Ele dizia, mas ok? Isso não é seu, mas vai, não é seu! Ele disse que ele não era tão abusos Bem, ele acabou como um atuação. Ele gostaria também. Então ele manda com as empregadoras nos monstros, e ele manda também, o importante serão a dizer que E onde você tem que fazer, para que você tenha uma mudança. Você passou depois do que você tenha uma mudança sem sunlourne. E a gente se vê que você não dá meu coração. Mas eu quero dizer que você tenha uma mudança certa. A sua mudança é uma mudança que você tenha uma mudança certa. Porque você já tem que fazer isso que você tem que fazer isso? Como você vê? Oh! Como você acha que é? Então, o que é que você acha que você tivesse? Mascha'Allah. E você que diz o trabalho que tem a lúc? Pois aquilo é que tem a lúc mas. Você está com a consciência para você viver a fome. Ele está pelo centro comuníto. O centro comuníto comuníto. Sim, ele está doutindo. Foi um carnê moderno. Você está fazendo conta pela família. Estávamos com um tratamento para você viverá. Ela já tem o experiência mais uns caras. Então, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. o fláco fláco é sóber amsoni ou caractéristica a fissura 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 cobalt donc afaro caiu alcooli manier a coté la coté spirituel cassé gaga a bifu Porém, ele foi na minha virtude e cmd. Ele pegou o filho, tem o filho. Ela escreveu. Então pegou eu deixe agonha de Deus e se fazer. Ele disse que foi en Deus que foi nela de vir. Meu filho foi, ele não respondeu. Ele foi nesta et sobre o filho da sua vida. Ele devia parar. Ele não respondeu. Sim. Mas quem sabe que que vale que são as especiais? Mas não soubem Lajibine. Porque ele não deve ser e dito. Ou de qualquer coisa. Mas tem que se divertir e ter uma oportunidade de ter ceno. Tem que se divertir. Para que se divertir, se divertir. É isto! Dê-lo comigo que Deus tem que que ele tenha le dado... Cri a mim, cura, Porque a gente tem um produto. Porque o first time tinha uma Bizonata que era a coragem. A vez que a gente pensava que tinha a Akadi, não. A Akadi não se viaja, mas ele não poderia imaginar algo. Não, não, não! Mas é que ela não devia ter pessoas, mas com uma casa mais uma casa tem uma casa. A casa, ela costumava também. é que eles não precisam. Nós não precisamos. Nós não precisamos. Nós não precisamos. É que você só me vê. Estabele, você percebe que esse homem é o seu trabalho de jelibawi? É isso aí. Porque o homem como o homem dizia que ele não faz isso, ele não faz isso. Mas a gente não faz isso. Ele não faz isso. É isso aí. Ele não faz isso. Ele não faz isso. se derrotar muito. Porque eu não falo, Mas não conseguia-lo. Esses são as músicas. Ela não a grita Iron Man e ela é que fica. É que fica aqui. Serei Deus do. É a família Cloud Jair. É isso que ela fazia. Ela é tem a vontade. E ela fazia isso. Mas vamos lá, não vamos a ter saudades mal Não vamos a ter saudades. Não para ver se. Não vamos ao todo e que a gente vai ter saudades grados. Não vamos a腻ar. É isso que sempre está feliz. o sofrimento amém a sabalagem de se sol sarlexão a camera no menino o táguema o senhor nos comunistas é que vos irmãos se devem dizer Seون eles estão sabendo. Eles se informariam da vida. Eles estão escondendo. Vamos ter tudo! Vamos para Solarragem. Vamos para a gente ver, vamos lá. Vamos para a gente ver. Vamos para a mão. Porque eles não chegam na hora da vida. Mas eles não chegam naose. Mas vocês não são iguais. Eles não podem ficar na rua. Eles não se tornam na rua. O que é que você quer dizer o chefe! Então, ele senti-se que ela queria muito mais iria ter oigo. Ele me mandou pro carta e eu não queria não é. Ela disse que quer dizer o que ele fosse vida alguma. Deve ser uma coisa que ele se diz que ele fosse. Ele disse que ele fosse uma pessoa que brilhasse. Em nome dele, ele disse que ele viu uma pessoa que não tinha de mais. É uma pessoa que não tem um almoço, mas que tem um almoço. O seu almoço foi para fazer o almoço. Ele era para fazer o almoço com sua almoço Mas ele tinha um almoço que ele tinha um almoço Ele entrou pela almoço. eleva o pão a gente se river no dia e eleva para casa que se sabe se coveross na ponte eu não sei não sei você eleva e? ela pode não sei não sei não sei não sei Então, a gente de lá de lá, ele não estávou, ele não estávou. Ele não estávou, ele veio para ela. Scorsese, ele não estávou. Eles não estão fazendo isso. Eu não sei o que a atenção. Basta um dia todo com seus consejos, ele não estávou. Não, 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 não. A gente vai continuar. 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 A gente vai continuar.